Durante essa pandemia, o governo federal já repassou aos municípios mais de um bilhão de reais para reforçar as ações de assistência social. Em Pirinópolis, um dos principais roteiros turísticos do estado de Goiás, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, oferece acolhimento a quem mais precisa. Nessas salas, os moradores da cidade encontram, além de apoio, atendimento psicológico e assistência jurídica e social, um serviço essencial que não pode parar mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus. Para garantir a segurança dos trabalhadores e de quem foi em busca de atendimento, várias medidas foram tomadas. Assim que o acolhido é recebido na nossa unidade, é disponibilizado álcool em gel na nossa recepção, também temos disponível luvas e, assim que esse usuário é atendido, é medido a temperatura para verificar se há alguns sintomas do coronavírus. O governo federal já repassou mais de um bilhão de reais em recursos extraordinários para fortalecer o Sistema Único de Assistência Social, que envolve estruturas como o CREAS e o CREAS, tudo para garantir o atendimento à população mais vulnerável. O dinheiro já chegou a 5.270 municípios, cerca de 95% das cidades brasileiras. Aquisição de equipamentos de proteção individual, EPI, para todos os trabalhadores do SUS, aquisição de gêneros alimentícios, principalmente proteicos, para idosos e pessoas com deficiência e recursos para ações sócio-assistenciais de forma geral para todos os municípios também.